Olá pessoal, estamos juntos novamente, você do Facebook Watch. Na sua tela, imagens ao vivo do estádio general Pablo Rojas, em Assunção, a capital paraguaia. É mais um jogo da Comebol Libertadores da América, o último jogo das quartas de final. Valendo a última vaga que vai ser disputadíssima para as semifinais da Libertadores da América. A busca pelo título lá em Santiago, no Chile, no último jogo e jogo único. Numa Libertadores histórica, pela primeira vez sendo decidida em uma única partida. Serro Portenho e River Plate. Vai ser a grande disputa para você com as imagens aqui do Facebook. Você participando, mandando mensagens para a gente, ficando à vontade, colocando a sua turma, seus amigos, a sua família. Autoriza o árbitro! Começa! Largue e vem, Valdez está pedindo lá pelo meio, é para ele, Valdez! Gol! Gol do Serro Portenho! A Edo Valdez! Pediu com extrema inteligência. Consegue fazer o corte, a bola não volta. Ainda o River Plate, a bola perigosa, o tiro para o gol de morrer! Marques cantei o árbitro. Eu tenho a impressão que o goleiro bateu na bola já fora do campo, para dentro da área. Passou pelo Borrê, tirou o patinho, olha o tiro para o gol! Passa à esquerda e vai para fora. O Dias era justamente para combater essa jogada aérea. Espínola! Cruzamento! Passou! Ruiz por ali! Não conseguiu dominar o Ruiz. Vai brigar de novo, esperou a bola descer. Tocou de cabeça, é o mais baixo ali na disputa com o Rojas, mas ganhou dele e do Zuculini. Deu confiança à equipe Paraguá. Olha a bola para dentro da área, saiu do braço. Fernandes, Ruiz, tocou na frente, pediu a falta no Borrê. Falta no Aedo. Olha ali, ó. VAR! Tem VAR! Tem VAR, André! Tem o VAR! Esse carrinho foi violento, hein? Isso é vermelho para mim. Parreta roja. Dentro de Assunção, o cartão vermelho vai expulsar o Valdez! É cartão amarelo! Ficou barato! Ficou barato! Olha aí o lance. Que jogada bonita do Soares. Ganhou! ...minutos e você narrou o nome dos dois duas vezes só. Olha a bola na área, reclamação de defesa. A bola é perigosa. Para trás, para Armani, para dividir esse... Cruzamento é feito ali no toque de cabeça, Armani! Ela volta ali para a entrada da área. A disputa para fazer! A faz! Muito bem do gol, Franco Armani! Olha a bola na área, o tiro para o gol! Mais uma vez, Spode agora no Rurras. Está dando trabalho, o Serro falta na saída de bola. O Inácio Fernandes vai tomar cartão amarelo de tanto reclamar, ó. Ele está dizendo isso, certamente assistindo até aqui. Esse jogo no Facebook. Cartão amarelo. Chegou ali o Ruiz. Final! O de primeiro tempo em Assunção. Tudo pronto. Aí o árbitro autoriza. Rola a bola! Olhou, esperou. Prefiro toque para trás. A bola surtou. Aí a chegada. Suárez pegou o goleiro Carrizo. O Dela Cruz. O Dela Cruz. Gol! Laço! Gol! Laço! É do River! Bota lá dentro e empata o jogo! O lance vai de esquerda, vai direto para fora. Olha o Monte... Ih, rapaz! O Monte Hel deu uma chegada para lá. No Valdez. Ele foi lá na placa. E aí os fotógrafos vão ajudar. Dribli. Dela Cruz pela direita. Esperou. É falta perigosa! Cartão amarelo. Vire a sentido. Dela Cruz partiu, bateu! E a bola... Um pouco mais atrás. Tendo que... Jogada bonita. Saiu muito bem. Falta na sequência do Larrivey. Parou ali o Monte Hel na pancada. O Larrivey... A bela jogada. A plasticidade da jogada, o negócio realmente... Mais um cartão amarelo, hein? Amarelo. Foi para o Suárez ou não? Suárez. Foi para o Sete... O Prato encara marca... Mas é demais. Olha a facilidade! Olha o gol para Forres! Com gol! Tem que aplaudir! Tem que aplaudir! Que jogada do Lucas! Que jogada do Lucas! Aqui está朽 Que jogada do Lucas! Tchau, tchau.